Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu dia a dia, tá? O tempo tá querendo abrir um pouquinho aqui, foi muita chuva durante a madrugada e a noite também, tá? Então, eu vou ver o que eu vou fazer hoje aqui para mostrar para vocês, tá? Se o tempo der uma melhorada aí boa, eu vou ver se eu faço a reposição de materiais. Finalmente, né? Reposição. Eu estou trazendo o vídeo aí para vocês, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte, comenta e compartilha, tá bom? Ativa o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. E é isso, minha gente. Vou levar vocês comigo hoje e vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo, porque nem eu sei, tá? Mas eu vou gravar para vocês o meu dia aí, tá bom? Bom, minha gente, eu estou aqui amamentando pequeno. Vai, vamos lá. E eu vou aproveitar antes de ir para o centro para poder comprar a reposição de material. Eu vou dar um geral aqui nessa casa porque está precisando. Então, eu vou varrer, passar pano, lavar a louça, enfim, organizar o que precisa ser organizado, né? Para mim poder ir para lá. Acho que eu vou depois do almoço, na parte da tarde, mas vou mostrar para vocês, tá? O meu vídeo de compras hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? E é isso. Quando eu terminar aqui, vou dar uma geral na casa e aí vou almoçar e tal para poder ir lá fazer a compra de material. Pronto, minha gente. Vou colocar a musiquinha aqui para dar uma animada. Vou organizar essa parte aqui da garagem, né? Preciso varrer aqui, ó, porque como choveu, aí o pneu da bicicleta fica cheio de terra. Vou organizar também aqui a sala porque está um caos, entendeu? Ajeitar também a cozinha, ó, porque tem louça para me lavar, tem louça para secar também. Dá uma organizada ali. O chão para poder colocar o pequeno aqui e é isso, tá? Vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, já cheguei aqui no mercado Vou fazer as compras Primeira parada vai ser essa daqui Eu vou olhar se chegou a farinha de trigo O que eu uso É, não chegou Então Vou fazer umas compras aqui E vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó pessoal, já peguei aqui creme culinária e leite condensado Agora eu vou pegar Ó o preço do leite condensado desse daqui Aliás esse Eu vou pegar agora Chocolate em pó de 1kg Eu uso dessa marca aqui, ó E tá 14,59 Pessoal, também vou pegar desse chantilly aqui Da Amélia Ele tá 22,19 Vou pegar duas caixinhas Vou pegar também, ó Dois fermentos em pó royal E aqui eu vou pegar Uma Nutella Tá na oferta, tá, ó 8,95 Vou pegar só uma Vou pegar só uma que tem outra lá Então só vou precisar repor uma dessa Ó pessoal, aqui eu já comprei Peguei 3 açúcares E agora eu vou pegar o leite ninho Eu uso integral, tá? Ó, tá 19,99 Vou pegar duas latas E vou também pegar um pote de Ó, um pacote de Leite em pó, tá gente? Eu gosto de usar leite em pó Porque o custo-benefício é melhor pra mim Do que comprar aquelas Caixas de leite integral, tá? Leite líquido mesmo Ó, tá 6,49 O potinho com O pacote com 200g Ó pessoal, vou pegar aqui Uma bandeja de frango Eu gosto de usar esse daqui, ó Esse Tá 17,75 Agora eu vou aqui pegar a bandeja de ovo Deixa eu ver quanto é que tá 21,99 Vou pegar duas bandejas Ó gente, tô pensando aqui em pegar morango Essa bandeja aqui tá 11,49 E essa menorzinha Tá 9,59 Mas ó Não tá legal Então vou ter que pegar essa mais cara Bom, o que eu peguei aqui mais Eu peguei uma coca Que vai precisar pro kit Festa Pro dia 24 Peguei também salsicha Pra fazer enroladinho Peguei carne É... Queijo mussarela Presunto Peguei um morango Gente, o morango tá pra cada 11 e pouco Pronto, essas são as coisas Que eu peguei aqui nesse mercado Agora eu vou pra outro mercado Porque aqui não tem a farinha que eu uso Vou passar no caixa então Tchau! Música Que eu tive que trocar essa resistência do meu chuveiro E também comprar a lâmpada pro quintal E aí daqui eu vou ter que ir em outro supermercado Tô olhando se eu vou precisar mais de algumas coisas aqui Pra poder levar, mas chegar em casa eu mostro pra vocês O que eu comprei, tá bom? Bom pessoal, vou aproveitar que eu tô aqui no armazém E eu lembrei que eu preciso pegar um pincel Pra poder pincelar as trufas Que eu vou fazer com detalhes dourados Que eu tenho em encomenda Então acredito que esse pincel aqui vai ser bom Pra poder Fazer as trufas Então vou aproveitar que eu tô aqui e já vou levar ele Pronto, já saí da loja de armazém Agora eu vou passar na loja aqui de descartáveis Pra poder pegar a reposição de Embalagens que tá faltando E também vou aproveitar e pegar aqui, ó Disco de isopor número 15, que esse daqui eu uso bastante Então já vou levar também Como no outro mercado não tinha a farinha de trigo que eu uso Aí eu tive que vir passar no outro mercado Pra poder pegar, gente, olha o valor dessa farinha de trigo Essa daqui que eu uso, tá? Farinha de ar fina Vou pegar aqui 5 unidades E aqui nesse mercado só era isso mesmo que eu ia pegar Então foi rapidinho, tá? 7h19, gente, eu tô pagando no quilo da farinha de trigo É, tá caro Bom, pessoal, agora são quase 5 horas da tarde Já são 4h30 Tô aqui no outro mercado Eu vim pegar a farinha de trigo que eu uso Porque no outro mercado não tinha E vim também pegar as coisas pro baby, né? Que tá faltando E aproveitei também, comprei ração E um sachê ali que minha mãe pediu pra levar E é isso, vou pegar outras coisas aqui no mercado Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei, tá bom? Vou, agora eu acho que passar no caixa Ó, pessoal, cheguei em casa agora Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei, tá? E também vou mostrar os valores que eu gastei, gente As coisas tão muito caras Mas, ó, em um mercado Eu comprei essas coisas aqui Então eu comprei creme culinário Leite condensado Comprei também um óleo Comprei uma coca Que essa coca aqui vai pra um kit festa Que tem pra fazer Comprei também fermento em pó Comprei um potinho de Nutella Dois leitininhos, integral Comprei também dois chantilly Comprei, gente Três pacotes de açúcar Esse chocolate em pó aqui que eu uso É o 32% cacau Comprei também um pacote de leite em pó Como eu disse pra vocês Eu prefiro comprar, assim, leite em pó Porque pra mim o custo-benefício é muito melhor Porque eu acho ele mais forte também E pra mim compensa mais do que eu tá comprando aquelas garrafas de um litro, né? Então eu prefiro usar esse daqui, tá? Comprei farinha de rosca Que tava faltando Duas bandejas de ovos E aqui, ó, eu comprei essa mistura aqui Que eu gosto de usar pra poder fazer O tempero do frango, tá? Pra deixar o frango mais molhadinho Comprei também carne moída Que eu quero fazer Saboros novos de salgados Salsicha pra poder fazer os enroladinhos Aqui eu comprei queijo e presunto Pra fazer também salgados Comprei, gente, essa bandeja de morango Que tava precisando E comprei também aqui Uma bandeja de frango, tá? E aí, gente, ó Esse daqui foi em um mercado que eu fui Comprei essas coisas, ó Tá vendo? Gente, comenta aqui se vocês acham que tá caro Ou se tá mais ou menos os valores, tá? E o total que eu paguei foi esse daqui Agora eu vou mostrar pra vocês A outra compra que foi no outro mercado, tá? Ó, no outro mercado Porque não tinha farinha de trigo no que eu fui Então, nesse outro aqui eu comprei Farinha de trigo Comprei a margarina Comprei também Eu tenho uma encomenda de trufas Então eu precisava Comprar maracujá E comprei também o limão Que pra fazer trufa de limão e de maracujá Ó, pessoal E nesse outro mesmo mercado eu comprei também Aproveitei que eu tava lá Comprei fralda pro pequeno A pomada E o lenço umedecido E, gente Deu esse daqui, ó Comprei também um pão de queijo, tá? Que eu adoro pão de queijo Então aproveitei e comprei, tá? Aí o valor deu R$195,00, mas eu tive desconto Então ficou em R$190,98 Agora essa daqui foi na loja de descartáveis Que eu precisava fazer reposição Então eu comprei ketchup Comprei também uma barra de chocolate meio amargo Essa daqui é daquele chocolate preto, tá? Comprei também essas hamburgueiras Comprei H1 e H02 Aí comprei também Essas velinhas que eu sempre gosto de deixar aqui Por conta que às vezes os clientes perguntam se tem vela Então eu já coloco Pra se a pessoa quiser pedir adicional de vela Eu tenho vela aqui em casa, tá? Também comprei essas forminhas pétala Que a minha já tava acabando Essas embalagens aqui, gente Que eu falei pra vocês Que é aqui que eu gosto de colocar os docinhos, tá? Aqui nessa embalagem cabe 15 docinhos certinho, tá? Os 15 docinhos de 10 gramas cada Comprei essas embalagens Aí comprei também disco de isopor Que tava precisando Pra repor Comprei também essa embalagem G32 Pra os bolos Comprei também aqui duas bandejas, né? O kickboard de 19cm Comprei essa bandeja aqui também E comprei mais duas aqui de 26cm Que é pro bolo de 15, tá? E aí, pessoal Nessa lojinha aqui Ah, eu comprei também Essa geleia de brilho Que não tava na lista pra mim comprar Mas eu coloquei por conta que Eu preciso fazer um teste de umas tortas depois Então eu vou usar a geleia de brilho Então eu já aproveitei e comprei Ó, foi R$6,90 a geleia, tá? Pronto, esse daqui foi o que eu comprei Na loja de descartáveis E ó, minha gente R$78,55 Sim, esse valor todinho Só nessas coisinhas aqui que vocês estão vendo, ó Só esse daqui Isso foi R$78 Aí eu passei também na loja de produtos naturais E comprei Açafrão Que eu, como eu disse pra vocês Quando eu fui fazer a massa Tinha acabado meu açafrão Então já aproveitei e comprei mais Aí eu passei também Na loja que vocês viram aí no vídeo Passei lá na loja de material de construção Precisei comprar Lâmpada Comprei também A resistência do meu chuveiro, né? Porque eu tinha comprado errado Aliás, a moça me deu a errada Aproveitei que fui lá e troquei E, gente, eu comprei esse pincel aqui, ó Esse pincel aqui vai ser pra mim fazer umas trufas, tá? Que o detalhe das trufas vai precisar Ela quer a trufa toda branca Com detalhes dourados Então Eu comprei esse pincel aqui Pra poder pincelar Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer No próximo vídeo, tá? Quando eu for fazer a encomenda dela Aí, minha gente, foi isso Ai, comprei um ventilador também Enfim, hoje foi o dia das compras Foi esse daqui que eu comprei, tá? Comentem aqui embaixo Se vocês acham que foi Assim, os valores das coisas estão caros Tá razoável Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva aqui no canal Curte, comenta, compartilha Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Agora eu vou guardar esse daqui Tudo ali no meu estoque Ah, deixa eu dar uma dica pra vocês Antes de acabar o vídeo Ó, pessoal O que que eu faço? Quando eu vou guardar aqui Os produtos Eu tiro esses daqui Que estavam aqui, por exemplo Eu vou tirar esses leitos condensados E vou colocar esses novos Por conta que Esse daqui eu comprei agora, né? Sempre o que vem Primeiro Eu guardo Lá atrás E os que já tava aqui Eu guardo na frente Tá? Pra questão de validade também Aí eu já vou aproveitar E organizar aqui Não vou mostrar hoje pra vocês Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas é isso, tá? Vou organizar E aqui, ó Já que eu comprei tudo Eu vou apagar Tudo que eu comprei aqui Eu vou apagar Porque eu anoto de lápis Então eu vou Dar baixa aqui no meu estoque Tanto de embalagem Quanto de insumos Pra poder já ficar atualizado aqui O meu É... O meu papel de estoque Tá bom? E é isso, minha gente E aqui, pessoal Eu decidi gravar pra vocês Mostrando aí Como é que eu faço A organização, tá? Então primeiro eu comecei Aguardando aí Os frios Então eu guardei A bandeja de frango A carne E a salsicha E embaixo na geladeira Eu coloco O morango E coloco aquela mistura De requeijão, tá? E aí, pessoal Como eu tava falando pra vocês Na questão de organização Do estoque Eu faço o seguinte, tá? Eu... Vocês tão vendo aí Que eu vou tirar O leite condensado Esse leite condensado É o que já tinha aqui Então eu tiro Os antigos Digamos assim E eu começo A colocar os novos Por quê? Porque isso também É questão de validade, tá, gente? Então eu deixo Os novos lá atrás E coloco Os velhos na frente Por quê? Porque assim Quando eu for pegando Do meu estoque Eu vou usando O que eu tinha comprado antes, tá? Assim você tem um controle Maior da validade também Não corre o risco De você perder algum produto Ou então pegar Algum esquecido Sei lá Enfim Essa é a parte Que eu gosto De organizar Meu estoque E aí depois que eu fiz isso Gente Eu fui também É... Apagar, né? Depois ali Eu só não mostrei pra vocês Mas eu apaguei ali Da minha lista, né? De embalagem Dos insumos Eu apaguei tudo Que eu comprei Então não consegui dar baixa aí Nessas coisas Que eu fiz As compras hoje, tá? E gente É... Se você ficar com alguma dúvida Em relação a essa questão Assim de estoque Vocês podem deixar aqui nos comentários Que quando eu puder Eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E aqui também eu fui guardar As embalagens, né? As embalagens de... Bolo Essas coisas que faltavam Eu fui guardar também Pra poder já ficar organizado, tá? E aí Como eu disse pra vocês Eu já tinha me organizado Antes de eu ir pra comer Eu já tinha organizado Minha casa Já tinha feito tudo Então Já tinha organizado tudo Gente Eu fui pra lá sem almoçar Porque não deu tempo Porque a loja ia abrir E também ia demorar Pra vocês terem noção Eu saí de casa Era duas horas da tarde Aliás, um e quarenta E eu vim chegar Às cinco e pouco da tarde Pra vocês verem Quando a gente sai Eu já aproveito pra resolver tudo também Então Foi uma ocorreria Mas deu pra comprar tudo É... Eu quero que vocês também Comentem aqui Se vocês quiserem Obviamente, né? Não vou obrigar ninguém a comentar, né? Mas assim Se vocês quiserem comentar aqui O que vocês acharam Da questão do valor, tá? Gente Em relação à farinha de trigo Eu achei muito puxado Porque eu pagava Seis e... Cinquenta na farinha de trigo Então Ela subiu muito Porque ela foi pra sete e dezenove Então assim Foi puxado O valor Mas foi isso, tá? Terminei de guardar aqui Os ovos também Esse guaraná Depois eu coloquei na geladeira Gente Porque tinha Um kit festa Pra entregar, né? Então eu já deixo na geladeira Pra poder manter aí A temperatura, tá? E aí Quando eu for fazer o vídeo De trufas, gente Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que eu vou fazer elas Porque ela vai querer Chocolate branco E a cobertura Ela vai querer um detalhe Dourado, tá? Eu nunca fiz Eu vou fazer pela primeira vez Mas vai dar tudo certo, tá? E aqui no final, gente Eu fui guardando as embalagens, tá? Fui guardando nessa minha Nesse meu armáriozinho aí Que eu dei todas as embalagens Guardadinha Tudo certinho Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Curte, comenta Compartilha também, tá bom? Deixa aqui nos comentários Ideias pra próximos vídeos Se vocês quiserem Que eu traga aqui pro canal também E lembrando E vou dar uma sugestão Aliás, sugestão não Vou dar uma opinião aqui minha E... Assim Gente, eu não sou profissional Tá? Eu nunca falei que sou profissional Na confeitaria Eu estou iniciando Então assim A gente aprende A gente não é perfeito Então Tenham paciência Porque tem muita gente Comentando algumas pessoas Comentando aqui nos meus vídeos Shorts Dizendo que eu não sou profissional Blá, 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 blá Enfim Estou fazendo meu trabalho Estou trabalhando Está dando certo Então a gente vai evoluindo Conforme o tempo, tá? Esse foi o vídeo de hoje Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente